Fala, 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 não me sou você Fala, fala, quero fazer Fala, fala, não me sou você, não me sou você Fala, fala, fala Eu prefiro te dizer, como é bom prazer, eu vou informar o que te achou A jovem vem com cada paixão, como é bom prazer, um homem só você Eu prefiro te dizer, como é bom prazer, um homem só você A jovem vem com cada paixão, como é bom prazer, um homem só você Eu prefiro te dizer, como é bom prazer, um homem só você Eu prefiro te dizer, como é bom prazer, um homem só você Eu prefiro te dizer, como é bom prazer, um homem só você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.